Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes, pessoal, olha só, estou aqui em Santa Catarina, eu estou entre Angelina e Major Gersino, são esses os municípios, não sei exatamente o nome dessa comunidade aqui, se você sabe, por favor, comente para mim, até para estar me ajudando aí, porque realmente eu não sei. Estamos indo em Nova Trento, pessoal, estamos aqui com duas pessoas ilustres do canal, o JJ, está ali dormindo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, e a senhorita JJ, senhora JJ, então, da última vez que eu passei por aqui essa estrada, eu passei uma vez, foi antes daquela chuva de setembro do ano passado, a estrada estava bem ruim, agora a estrada está bem melhor, era buraco, 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 assim, mas era buraco de enjoar, sabe? Fica no vídeo, pessoal, que nós vamos passar por uma, nós vamos mostrar umas vistas bem bonitas aqui na estrada hoje, é o tipo de estrada que eu gosto de filmar, essa estradinha estreita, no meio das montanhas, sabe? É um estilo que eu gosto de filmar, eu gosto de andar, sabe? Essas estradinhas assim, essas estradinhas de terra, como se fala em muitos lugares do Brasil, para nós aqui no sul é realmente estrada de chão, sabe? Está ali no vidro o negocinho, uma sujeirinha ali, vamos ver se eu consigo tirar. Aê! E aí vamos juntos, ó. Então, estamos aqui entrevistando hoje com ela. Então, gente, então tiramos pela primeira vez, o JJ está viajando, 54 horas e meia de casa, nós já estamos aí há 4 horas e pouco, então, uma previsão de... é, nós temos uma previsão aí de chegada. Deixa eu ver quantos km nós temos pela estrada. 48 km, gente, boa parte é estrada de chão. Então, vamos juntos, acho que nós temos aí mais uma hora. É, vai dar umas 5 horas de viagem, hoje. Então, para vocês verem que é... Saímos 5 horas da manhã, para chegar 10 horas da manhã, pensam, então é bastante, né? O JJ já mamou duas vezes na viagem. E engraçado que na minha cidade, as menininhas pequenas do... Então, assiste bastante o canal aqui, o Edvaldo, pessoal do... Um abraço para o pessoal do Capão Alto da minha cidade. E... E legal que... As meninas são gêmeas, elas estavam falando, ó, o JJ tinha, não sei o quê, né? Daí a mãe deles até brigou, não, é José... José Augusto. E aí é assim, né, gente? É assim. Olha aqui. Então, a gente vai... A gente vai encostando uma... Uma montanha, gente. A gente vai na encosta de uma montanha aqui. Assim, um lugar muito bonito. Porque... Como é que eu vou dizer? Eu acho que para o outro lado dessa montanha... Eu não sei dizer o quanto, né? Vamos dizer que um 20, 30 já é o mar. Então, nós estamos numa região assim... Uma região quase litoral, sabe? É uma região que tem banana, né? Que tem... Que tem muita fruta, né? Nessas regiões. Tem abacate, tem... Tem uma porção de... Tem uma porção de coisa. E é isso, né, gente? É um desafio também a gente viajar com criança, né? Mas assim, ele já está... Daqui a dois dias ele vai fazer dois meses. Já está mais tranquilinho, né? Já está mais tranquilinho para viajar. A Cat... Durante a gravidez não viajou muito. Viajamos algumas vezes quando estava enjoando, né? Toda cidade parava. Toda cidade nós parava. E aí agora... Agora não, agora vai. Vai que vai. Aproveitar também esse período da... Esse período da... Licença. Da licença maternidade. Por pério. Por pério. É aquele período que a mulher ganha o bebê? Por pério. Ah, é por? 45 dias. 45 dias. Por pério. Que é aquele período, assim, bem crítico, né? Para a mulher. Antigamente no sítio pensava a dieta, né? Então agora já está mais tranquilo. Está mais tranquilo. E vamos... Vamos junto aí. Na estrada aí. Toda a família hoje. A família junto. A gente tem as nossas... Bastante de fogo, né? Bastante. A gente tem as nossas dificuldades na estrada. Mas não é isso que impede da gente chegar lá e fazer as nossas... As nossas gravações para vocês. Por isso que é importante, pessoal. Por isso que eu faço questão, pessoal, de... Faço questão de registrar a estrada para vocês. Assim, para vocês verem um pouco da... Da beleza. Sentir um pouco. Viajar muito com o JJ. Eu acho que você que está aí no canal já há bastante tempo. Acho que você viajou muito já com o JJ. Já viajamos um monte. E é muito importante, né? Essas conversas. Eu, agora, ultimamente, eu tenho gravado na ida. E os vídeos na estrada têm ficado melhores. Até por questão de sol. Das câmeras. Até questão de energia, né? Você imagina. O vídeo na estrada hoje... É o primeiro vídeo que eu estou gravando hoje. Então... E o vídeo na estrada, antigamente, era o último, né? Então, é uma coisa, assim, que é bem importante. A gente fazer. Porque aqui no canal, você vê, seria maravilhoso se eu pudesse abrir uma live aqui. Eu acho que daqui a pouco vai ser possível, né? Vai ser possível a gente ter uma super internet aqui. E eu abrir uma live ao vivo, gente. E aqui, né? Daqui a pouco alguém me atacar na estrada com um café com bolo frito. Ó, JJ, eu vi que você estava vindo para cá. A gente dá um café. E aí a gente já pára ali, já toma um café, já filma a pessoa, já faz uma live junto, né? Então, eu acho que a tecnologia está caminhando para isso, né? Então, 20... E eu estou tentando fazer... Talvez um pouquinho menos. 20% dos conteúdos ser assim na estrada. Porque, imagina. Hoje é um dia que a gente vai passar 8 horas do dia, dentro do carro. Então, é bastante tempo para a gente não compartilhar com vocês. Até os nossos pensamentos, compartilhar com vocês é bacana, hein, sabe? Então, pessoal, nós vamos passar pelo município de Major Gersino. Passei uma vez e eu não lembro se a gente, depois do Major, a gente já pega um asfalto ou se nós continuamos por estrada de chão. Não tenho bem essa lembrança. Tenho a impressão que nós vamos pegar a estrada de chão mais um pouco. A estrada aqui não está boa. Por isso a importância, né, gente? De ser um carro alto, um carro 4x4. Porque, olha... E você viu que não tem nada ou não é? Você vai se... Não, não tem nada do lado. Então, pessoal. Só que assim, até me motivei agora, mas... Porque daqui a pouco, esses vídeos na estrada, a gente consegue fazer uma... A gente consegue fazer por live, né? Eu não sei se a internet do Elon Musk, ela já não é assim. Como assim? Pega em todo lugar. Porque é via satélite. Porque a internet, ela... Porque é que ela pega na cidade, porque é pro torre, né? Mas se ela for via satélite, ela pega em todo lugar. Acho eu. Tem que pesquisar agora. Imagina, a gente tem uma... A gente tem uma internet do Elon Musk aqui. Aí eu fazendo propaganda aqui, ó. Aqui. E aí a gente é ao vivo aqui com vocês, né, gente? E vamos lá. Estamos aqui, o José Augusto. O José Augusto parou pra mamar. Então, gente, pra vocês ver que é uma região, assim, de... Pra esquerda aqui, pena que a gente vira pouco. Então, eu vou virar aqui um pouquinho pra mostrar. É literal. Aqui, gente, é... Montanha. Montanha. Aqui, nós estamos aí, tem 100 metros. A nossa esquerda aqui. Parece que é a Serra do Rio do Rastel. É. Parece. Parece, não? Não. Mas ali embaixo parece que é a Serra do Rio do Rastel. É, o precipício sim, mas... Só que a Serra do Rio do Rastel é bem travada, né? Bem mais travada. Então, vamos lá, pessoal do canal. Vamos junto aí. Compartilhando com vocês um pouco das nossas andanças aí. Cada buraco dessa estrada. Mas eu acho que a parte pior é a gente tá passando aqui, sabe? A gente tá descendo, tá subindo. Agora nós estamos descendo. A gente subiu, subiu, subiu. Agora a gente desce, desce, desce. Sobe e desce. Tá vendo? Tá acordado? Tá quente. Tá ali o menino. Se nós estivéssemos ao vivo, eu ia perguntar assim. Ah, gente, quem quer ver o JJ? O JJ. O JJ. O JJ. O JJ. Vamos lá, pessoal. Vamos junto. Eu, assim, eu gosto muito dele, gente. Eu, assim, eu ainda com 42 anos, 42 anos, ainda sou fominha pra DJ, né? Bastante buraco, velho. É. Vamos lá. Próximo, o Angelino na estrada tava boa. Que nem tanto. Fica no vídeo, pessoal, que você vai ver lindas imagens aqui no canal. Ah, que lindo. É uma cidade lá embaixo. Ou é que é onde a gente tava? Não, é uma cidadezinha. É uma vila. Pra ver se eu consigo parar pra mostrar pro pessoal. Olha aqui, ó, pessoal do canal. É uma comunidade. Olha lá. Lá, ó. Olha, gente. Uma vila no meio das montanhas, ó. Encontramos. E um rio. E um rio. Que rio, né? Olha, gente, olha o quanto tá longe. É tipo assim. Mostra o José ali um pouquinho. Pra o pessoal ver. Ai. Ai, eu acho que tá muito aproximado. Aí. Eee, JJ. Eee. Vamos colocar aqui a câmera de volta. E vamos seguindo. Seguindo a viagem. Partindo rumo à fronteira. Pessoal, aqui eu acredito que deve ser o município de Major. Acredito. Não tenho, assim, certeza. Mas deve ser. Que é Angelina, Major, São João Batista, Nova Trento. Aí a gente chega lá. Nova Trento, pessoal, é aquela cidade lá da... Santa Paulina, né? Da Santa Paulina. Mas vamos lá? É na cidade que nós vamos. É, na cidade que nós vamos. Ah, que legal. A gente vai lá depois, né? Dá. Levar o José, né? Levar o José no templo. O templo diz da Madre. A Santa Madre Paulina. Não sei como é que é. Ela é uma santa brasileira, né? Que legal. Acho que talvez tenha um aguinho. Nossa, gente. Mas é muito perigoso a gente parar pra ver. Porque ficou bem molhado, né? Não, agora eu tô tranquilo, né? Você imagina quando dá chuvarada. É barreira que desce em cima da estrada e tal. É bastante coisa. Bastante coisa. Mas o povo vai dar que tá acostumado, né? Com certeza. Inclusive, na estrada ali a gente parou quase meia hora ali, gente. Porque tinha uma barreira dessa que caiu e daí o pessoal tava atirando. Será que choveu, cara? Eu acho que caiu assim meio... Meio de varte. Olha aí, gente. Meu Deus. São nascentes lá do meio do mato, né? Verdade. Olha só, pessoal do canal. Vamos junto aí, você. Vamos... Vamos curtindo essa viagem aqui. Porque não é todo dia que a gente viaja. Mas aqui no canal você viaja sempre. É um dia sim, um dia não. Não é todo dia, não é um dia sim. Não é todo dia, mas... É, se for parar pra pensar, tipo, são... 150 dias do ano viajando. 150 dias. É, se for parar pra pensar... Ah, que legal. Ali. É, se é legal. Deve ser legal, de não ser do sol. Ah, é lá gente, olha que cidade. É, não é fácil fazer um asfalto aqui Também, também Porque não é aquele trânsito Não é aquele trânsito De área Pessoal, uma casa Abandonada Vamos lá, gente Fica no vídeo aí Você vai ver Imagens lindas aqui Pessoal, estamos chegando numa área urbana Vindo o trecho sobre a inscrição da Sia Agora tem que estar soltinho Chegamos no céu, gente É, pode ser Todas as cidades têm suas particularidades e suas belezas, né, gente? Por exemplo, a gente fala o Capão Alto Pra nós é muito comum, mas ele é muito bonito E é uma cidadezinha no meio do lado também, muito bonito E vamos lá, gente, vamos seguindo nossa jornada Tem um rio, gente, nessa baixada aqui à esquerda E morreu, gente, nessa baixada aqui à esquerda Não é muito pequena Não é muito pequeno, tá? Não sei qual que é o rio Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Que rio Bebezinho pequeno Pessoal, só sei o nome dessa cidade Porque eu passei por aqui uma vez E aí a gente... E aí a gente... Vamos conseguir... Supermercado agora, hein? Abre a minha tela aqui Cuidado Tá carregando Só pra nós ver aí como é que tá A gente tá aqui A gente tá assim, né? É, a gente tá assim sem querer O que eu vim fazer? Só abrir a tela inteira, hein? O GPS Aê 40km menos 10,5km pra chegar aqui no chão 10,5km pra chegar 10,5km pra chegar Quantos caem me faltam? Aqui embaixo? 40km Nossa 40km, gente, quando a estrada não ajuda É chão Quando a estrada ajuda vai... Só que... Se eu não tô enganado Aqui é asfalto Aí é... Aí a coisa anda, gente 40km, meia hora na lógica Mais um pouquinho Aqui é a igreja esquerda, ó Igreja bem antiga Vou mostrar pra vocês Que linda Olha só Linda Linda de verdade Uma igreja Uma igreja Modelo Uma igreja, gente Modelo Europeia, né? Alemã ou Italiana Não sei Vamos junto, pessoal Aqui é o Major Gersino A esquerda Aqui é a Prefeitura Pelo jeito E é o que eu falei pra vocês É uma cidade Pequena Aê! Um minuto Coisa boa, pessoal Hoje é um tour diferente aqui no canal, né? Estão aproveitando aqui, hein? Já viram o José Augusto no vídeo Imagina tanta coisa boa, né? Cada vídeo Cada vídeo Cada vídeo tem coisas boas Você comente aí como é que ficou o áudio desse vídeo Que eu não coloquei o microfone Talvez pode ter ficado um pouquinho baixo, tá? Mas aí vamos junto Aproveitando essa É quente, gente Essa região Principalmente Nova Trento Foi algumas vezes ali Foi uma vez Com o terço dos homens e tal Então, duas Essa é a terceira vez Hoje é a quarta que eu tô vindo aqui Mas é quente Mas quente, quente, quente Quente abafado, sabe? Parece um Que eu vou dizer pra vocês Parece uma panela assim, gente Bem quente Abafado Essa é a palavra Então, vamos juntos, gente Se a gente for agora só asfalto Que parece que é Aí vai rápido Aí a gente chega bem rapidinho lá no nosso destino Se não Aí a gente vai demorar um pouco mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem muito no mato assim Sabe? Tem região que tem Tem umas regiões aí que tem Na mata nativa cheia, entendeu? E aí É um espetáculo Manacá da Serra Eu hoje Depois de tanto tempo no canal Até conheço Um pouco mais, gente De plantas Não tanto quanto gostaria Mas já conheço um pouco mais Por exemplo, eu gosto muito da primavera Primavera O nome científico é O nome científico é Bungaville O que é isso? Estamos nos que são João Batista 23 Bungaville Bungaville Mas daí é brasileiro ou não? É o nome científico? Ah, mas daí é brasileiro? Você vai entender a pergunta Ah, se esse nome é brasileiro? É? É? Porque você é científico? Não, é que o nome científico eu acho que é No mundo inteiro, entendeu? Ah, tá Daí tem o nome Comum Tá Mas daí é brasileiro ou não? Mundial esse nome Não, mas eu não tô falando o nome Tô falando da planta É brasileira? Ah, tá Primavera? Isso Aquela, parecido com azaleia Só que não é azaleia Mas tá legal assim Tô tentadinho das casas É, é muito Nessa região aqui O povo é muito caprichoso Ah, gente Ah, essa casa aqui, ó Que casa bonita Vou mostrar pro pessoal do canal, olha Pessoal, essa aqui é uma casa Típica alemã, tá? Não entendi Casa de José José Silveira, 1938 Ó, pessoal Valeu a pena você ter ficado no vídeo, viu? Encontramos uma casa de 1938 no vídeo Ele manda ninguém? Não, pelo jeito abandonado José da Silveira Um abraço pra essa família do José aí, ó Tão famoso aqui no JJ Ah, é, pois é O José Por mais o José no mundo, né, gente? Se você tem um filho, um neto aí Coloca o nome do José Você não vai se arrepender O nome é antigo É o nome bonito Geralmente, olha gente Aqui Uma beijinha pra vocês do canal Meu Deus do céu Olha o piazinho de bicicleta ali, ó Tem gente que fala piá Nós falamos piá Buri Leque E vamos juntos Vamos juntos Aqui a esquerda, gente, o rio vai ficando grande Será que é o Rio de Tijucas? Acho que é possível que seja o Rio de Tijucas Fusquinha Fusquinha, boa estrada Que bonitinho Vovôzinho dirigindo Vovôzinho dirigindo Quero mandar um abraço especial pra todos os seguidores do JJ Espalhados pelo Brasil e pelo mundo Vocês aí que fazem a diferença pra nós, né? Fazem a diferença pra nossa vida e pra nossa família, tá bom, gente? Sintam-se parte desse sonho, sintam-se parte desse sucesso Chamado JJ Muito obrigado Aqui a gente não fala eu, a gente fala nós Fizemos parte dessa família JJ88 Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, gente Tem um botãozinho embaixo aí, ó Custa nada de graça E você vai estar ajudando a aumentar a nossa comunidade aí Comunidade linda Estamos aí Três mil e pouco Falta três mil e pouco Quem sabe você nos ajuda compartilhando nossos melhores vídeos Faltam três e pouco pra gente bater, gente Número mágico de 600 mil Nossa, quem diria, amorzão? 600 mil Saí do zero Você foi a inscrita número um do canal Nossa Você, a Camila Eu poderia citar aqui algumas pessoas que se inscreveram antes dos 100 inscritos Não sei se inscreveram É... Muita gente Eu peguei o celular e escrevi, sabe, gente? Ah, você não tá inscrito no canal? Peraí, deixa eu procurar aqui Pá, pá E olha... E hoje ainda faço, sabia? Aí chega lá... Não conheço Coloca aqui Coloca, vou lá e pá Já me inscreveu no canal, viu? Tem conversa É... Se eu não... Se é uma coisa que eu não tenho é vergonha de falar Eu chego nos postos de gasolina até hoje, gente Eu falo pros frentistas Você conhece o canal JJ? Ah, não, não conheço de lugar Então fica conhecendo JJ88 no YouTube E é... Que a gente faz com tanto amor Com tanto carinho E tá tão alinhado Ao nosso propósito de vida Esse canal Que aí... Aí é o que é É esse sucesso que é Graças a Deus, gente E a gente tem trabalhado pra fazer vídeos melhores e diferentes a todo dia Por exemplo, a gente... Semana passada eu filmei uma fábrica de brinquedos Não foi a hora ainda Eu filmei uma... Fábrica de chocolate Não, uma fábrica de brinquedos É um museu do brinquedos Lindo E é engraçado Quando a senhora Ah, museu do brinquedos Você acha que é pra criança? Não, é pra gente mais velho Porque esse museu Ele é desde 1900 e... É... Brinquedos desde 1930 Coleção inteira da Barbie É lindo Gente, lindo mesmo E... Ó, o José tá conversando aqui, gente O José tá conversando Nova Itália São João Batista 18 E aí, gente O que que acontece? É... O que que eu ia falar pra vocês? Ah, tá o museu do brinquedo O museu do automóvel Eu mostrei no canal Foi... Foi top, gente Assim, foi lindo Valeu muito... Muito a pena o museu do automóvel As pessoas não assistiram tanto Como os outros museus que eu mostrei Mas tá tudo certo Também porque não é um conteúdo Que... Que é a raiz do JJ, né? Tipo... Mas... Eu sempre tô fazendo teste Eu filmei a Fábrica de Chocolate A Fábrica de Chocolate Relativamente Deu o dobro mais Do que a Museu do Automóvel Tem a... Eu filmei uma casa típica alemã No Pomerode Ali na Rota de Chaimel Que foi... Assim, foi top Um abraço pro Johnny lá Que me levou lá Grande Um abração pra ele Essas pessoas que levam a gente Nas suas cidades Que recebem o JJ assim Com muito carinho Isso é... Isso não tem preço Mandar um abraço pra Família Bonitinha Rodney A Lúcia Os cabeçal ruins lá O Caju Pimentinha Diva Manda esse vídeo aí Eu sei que tem muita gente Que assiste o JJ E que assiste o... E que assiste o... 30km, gente Não, agora só vai Agora só vai Previsão de chegar 10h30 9h53 9h53 KM falta 30 30km Meia horinha Talvez nem isso Beleza, pessoal Eu vou... Vamos aí junto com o JJ88 Olha aqui Uma escada Olha que escada bonita, gente Ó Vai no cemitério No bairro do lado E vamos juntos Mostrando pra vocês Um pouco das nossas andanças Aqui por... Aqui eu acho que é São João Batista O Diz Trito de Major Gersino Acabou de... Acabou de quebrar aqui o negócio Vou segurar um pouco pra vocês aqui É porque ele bateu na... Bateu na... É A gente pediu carona Pegou a carona Pegou a carona Pegou a carona Pegou embarcou e foi embora Olha, gente, aqui o rio, ó Que eu tô falando pra vocês No meio Esse rio aí Ele sai muito campo afora aí, gente Ele é um problema, na verdade Vamos ver se a Cat vai conseguir arrumar ali Se não conseguir... Ele tem um pininho ali, hein, sabe? Olha só, pessoal Mas então, eu vou terminando o vídeo por aqui Até pra... Certo? Certo? Deu bom Então tá Eu mostro o José mais uma vez aqui Que o pessoal quer ver ele Tá, mas basta ir Ai, onde é que tá? Aqui Coisa ali Valeu, pessoal Então eu vou pro Junto aqui Tem um rio à esquerda aqui Pessoal, agradeço vocês, cara Até agora no vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bom, pessoal Vai aparecer um link pra vocês De um turno de nosso vídeo da Roça Só que você assiste Pessoal, obrigado pela audiência E até a próxima Valeu Valeu, Catlin Valeu